Muito bem, vamos continuar então conhecendo as nossas ferramentas para encontrar os Memorileaks, né? Nós agora veremos uma ferramenta paga, mas uma ferramenta bem completa, tá? Além de verificar os Memorileaks e dizer onde é que eles estão, essa ferramenta ela vai mais além, tá? Vamos abrir aqui o Firefox. E vamos acessar o seguinte site, www.eurecalog.com Aqui está, nós temos aqui essa ferramenta cujo nome é Eurecalog. Eu vou clicar aqui em produto, detalhes. Então veja que ele é uma ferramenta de Tracer Exception ou Exception Tracer. Ou seja, ele vai rastrear as exceções, tá? Ele vai te dar uma forma de gerenciar isso, uma forma visual, ou a partir de um console, ou até mesmo através da web. O poder que ele vai te dar é o de capturar todas as exceções, Memorileaks, que é o que nos interessa primeiramente, né? Principalmente. E detectar loops infinitos e deadlocks. Ele vai gerar um log detalhado, ok? Com as chamadas de pilha, os pontos que estão gerando as exceções. E vai mostrar a unit, a classe, o método e o número da linha. Certo? Vai mostrar tudo isso pra você. Esse aqui é um exemplo do arquivo que será gerado. Perfeito. Voltemos aqui ao site. Voltemos a home. Aqui embaixo, tem algumas videoaulas explicando como é que funciona o Eureka Log, tá? Aqui tem uma videoaula de introdução. E aí, daí ele vai mostrar. Vai fazer um pequeno exemplo aí, utilizando o Eureka Log. É interessante que você assista essa videoaula. Tá? Antes de continuar, veja essa primeira videoaula. E veja essa segunda também, que é o relatório de bugs. Trabalhando aí com o relatório de bugs. Embora seja em inglês, não é falada a aula, né? Vão aparecendo aqui algumas legendas. Então, fica mais fácil pra você acompanhar a videoaula, tá? Você não precisa ir acompanhar uma pessoa falando em inglês, né? Que seria mais complicado. Cheque essa opção e tal. Daí você vai pausando. Entre aqui com o local pra salvar os relatórios e por aí vai, tá? Então, primeiramente, veja essas duas videoaulas aqui. Deu uma olhada na documentação e tudo mais. Bom, voltando aqui pra home. A gente tem aqui os comentários de algumas pessoas, até mesmo de algumas pessoas bem conhecidas no mundo Delphi. Como é o caso aí do Marco Cantor. Downloads. Em downloads nós podemos fazer o download do Eureka. Ele vai funcionar aí na versão trial por 30 dias. Se você quiser comprar o Eureka Log, vamos ver quanto é que ele tá custando. Daí, ó. Pra um único desenvolvedor, custa 150 dólares, né? Cerca de 300 reais. Certo? Então, você vai avaliar se vale a pena você fazer esse investimento. Se você quer só verificar onde é que estão os Memory Leaks e acabar com eles, Fast MM resolve. Tá? Fast MM completo, né? Se você quer ir além, de repente é hora de experimentar o Eureka Log, tá? Então, aqui o download tem 73 negra. Por conta disso eu já fiz o download. Aqui está. Então, eu vou aqui fechar o Delphi. E vou efetuar a instalação do Eureka Log, tá? Vou aceitar os termos do contrato, avança, avança, tudo marcado. Depois que ele finaliza a instalação, ele tem aqui duas opções. A primeira, ver o vídeo tutorial, provavelmente aquele mesmo vídeo que está no site. E ativar o Eureka Log por padrão nos novos projetos. Vou deixar isso daqui desmarcado, tá? Vamos então abrir o Delphi e ver o que é que foi alterado na sua IDE. Bom, abrimos a IDE. Quando você cria aí um novo projeto, ou mesmo sem criar um novo projeto, aqui em Project vão aparecer as opções do Eureka Log. Mas elas não estão aqui. Poxa, o que será que aconteceu? Será que eu instalei errado? A primeira coisa que pode vir na mente é uma instalação incorreta. É, acho que foi isso. Vamos pensar que foi isso, né? A gente entra aqui, começa a instalar de novo. Aceita os termos. Nessa mensagem aqui, ó, troubleshooting. Trouble problemas, né? Vamos dar uma olhadinha nessa mensagem aqui. Ele menciona aqui, olha, que tem um guia para problemas. Tá, então deixa eu primeiro acessar esse guia antes de instalar de novo, né? Então nesse guia aqui, olha, tem os problemas mais comuns. Eu não vejo o meu IDE quando eu estou instalando o Eureka. Como assim? Se você continuar instalando aqui, olha, você vai ver que tem a IDE. No meu caso aqui, o DELF 2010. Tá, então esse não é o meu problema, tá? Voltemos lá no manual, no guia de problemas. Segundo. Se você não vê o Eureka, o menu do Eureka dentro da IDE. Ah, esse aqui é o meu problema. Eu não estou vendo o menu do Eureka dentro da IDE. Como é que eu faço para resolver esse problema? Tem duas maneiras, uma automática e uma manual. Na automática você vai acessar o menu, o menu iniciar, programas Eureka log, manage. A gente vai acessar esse carinha aqui, esse manager. Então menu iniciar, programas Eureka log, manage. E aqui dentro de manage, eu tenho aqui, olha, o DELF 2010. Olha só, tá não instalado, né? O Eureka tá instalado no computador, mas não na minha IDE. Perfeito. Foi de ajuda. Eu vou então cancelar a instalação. O DELF já está fechado. Eu vou acessar então esse manager aqui. Aqui. E vou pedir para ele instalar com a IDE. Agora sim. Quando eu startar novamente aqui o meu DELF, você vai observar que vai aparecer o Jedi e logo depois o Eureka, tá? E em Project, ali o Eureka log options, tá bom? Perfeito. Dentro então de Memory Leaks e dentro de projetos, eu vou criar então para essa aula número 9, a prática 05. E vou fazer algo parecido aqui, olha. Pegar lá o prática 02, vou colar aqui, vou chamar de 05. DFM eu mudo apenas o título do formulário para Eureka log e a Unity é só mudar para P05 e já está valendo, tá? Daí no DELF, eu vou criar um novo projeto. File new, VCL Forms Application. Vou remover esse formulário aqui. Vou adicionar um novo formulário. E vou salvar o projeto como prática 05. Vou executar. String list, fechei. Não aconteceu só nada, né? Não aconteceu nada porque eu ainda não estou usando o Eureka log para esse projeto, tá? Então, vamos aqui em Project Eureka log Options. Na guia geral, eu posso ativar o Eureka log. Então, vamos fazer isso. Vamos ativar o Eureka log, tá? Tipo de projeto, VCL Forms Application. E aqui eu tenho mais algumas opções. E aqui vem as características, né? Chamadas a pilha, Debug Information. E você vai testar com calma cada uma dessas características, visualizando lá as videoaulas e analisando também a documentação do Eureka, tá? O que nos interessa aqui são os Memory Leaks, olha. Resource Leaks. Eu quero capturar os Memory Leaks. Tranquilo. Perfeito. O que ele tem mais aqui? Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Esse Eureka, ele pode, inclusive, ficar te mandando e-mails, tá? Send, tem a opção aqui para você dizer, ah, para onde é que você deve mandar? Manda via share um e-mail para esse e-mail aqui. Você põe as opções aí do SMTP, usuário, senha. E sempre que ocorrer uma exceção, ele vai te mandar um e-mail, tá? Então, aqui tem as opções de envio, localização, aqui a parte avançada. Isso daqui a gente não vai falar porque não é o interesse desse treinamento. O interesse desse treinamento é nós capturarmos os Memory Leaks. Okay, como está aqui, olha, Memory Problems, Cat Memory Leaks, tá? Nós também marcamos num outro lugar, né? Aqui, olha, Resource Leaks. Cat Resource Leaks. Hum, não é esse Resource Leaks que eu quero capturar, não. Eu quero capturar os Memory Leaks, tá? Então, já estão marcados aqui. Eu vou clicar em OK. Vou executar. String List. Fechei. Opa. E aí, olha, a aplicação encontrou um problema. Desculpe, pelo inconveniente. Isso aqui é a mensagem que vai aparecer para o usuário, no caso, né? Olha, a aplicação tem vazamento de memória. Tem quatro. E esse é o tamanho. Para você ver um relatório detalhado, clique aqui. E aí está. Tá, então eu tenho aqui que é no... No clique do botão, que vai estar esse problema. Prática 05. Vamos analisar com calma para nós encontrarmos onde está a origem do erro, né? Cliquei duas vezes. Opa, não, não. Não é aí, tá? Observe que tem até essa opção. Você clica duas vezes, ele vai em cima, né? Button Control. Hum, também não é isso. E se você continuar clicando aí, você não vai encontrar, né? Onde é que está o problema. Embora nós tenhamos aqui, ó, que o primeiro vazamento tem StringList. Tá, beleza. O segundo vazamento, ele não diz o que é, mas tem a ver com StringList, tá? Foi algum objeto interno que o Delpho criou para ficar controlando aí o StringList. Set Capacity, Add Object, aí vai. O terceiro é o primeiro item do StringList, né? Que é a Unicode String. Nós vemos esses erros lá nas outras ferramentas. Mas ele também não está me dizendo onde é que está esse problema, tá? E o quarto é a segunda String que nós adicionamos no MemoryLick. Interessante, né? Mas ainda incompleto. Será que faltou alguma coisa? Vamos aqui em Project Eurega Options, Memory Problems, Memory Problems. Vamos marcar essa opção aqui, ó. E também essa daqui. Ok? Vamos dar um Build no nosso projeto. E vamos executar novamente. Vou criar o fornecedor e a StringList. E aí está, mais uma vez, o problema. Agora sim, olha só. Ele está me dizendo que o problema está aqui no formulário 1. no método foi o clique no botão 4 na linha 123. Cliquei duas vezes e ele me trouxe na origem do problema, tá? Esse aí foi o do fornecedor. Albert. Olha lá onde é que está o problema. Tá? Endereço. Olha lá. O problema está aqui. Esse daqui é o StringList. Olha o problema do StringList. Onde é que está? Ok? Perfeito. Mas qual foi daquelas duas opções que nós marcamos que nos trouxe a isso, né? Vamos pressionar OK. Project Options. Eureka Log Options. Memory Problems. Eu vou desmarcar essa Allow Manual Activation Control. E aqui tem a explicação para que serve isso daí, tá? Vou deixar apenas esse Hall Stack Tracing. OK. Project. Vamos dar um Build no Project. Vamos executar a aplicação. StringList. Fechei. Tive problemas. E é isso mesmo. Basta você marcar aquela opção. Tá? Que nós vamos aí encontrar certinho onde estão os nossos problemas, tá? Então, Memory Problems, Hall Stack Trace. Aí nós conseguimos rastrear o caminho, né? De onde os problemas se encontram. Tá. Mas eu estou com um relatório de erros aqui? Nesse Prática 05? Não. Não está sendo gerado aqui um relatório de erros para mim no Prática 05. Se eu executar o Prática 05 por aqui o erro também não está aparecendo. OK? Está aparecendo apenas em modo de debug. Perfeito. Então, aqui em Project Eureka Log Options Bug Report. Vamos ver se é por aqui. Salve um relatório de bugs. Vamos salvar dentro do Prática 05. Bug ID. Nome do cliente. A data que aconteceu. Legal. Conteúdo. Tem um conteúdo que você pode colocar nesse relatório. Vou pressionar OK. Vamos ver se resolve somente com essas opções que nós marcamos, né? String List. Fechei. Está aí o erro. E olha só o que apareceu aqui. Apareceu um relatório de erro, né? Posso abrir com o Notepad. E é parecido com aquele relatório que nós vimos lá na internet. No site do Eureka Log. Tá? Então, ele vai te dizer aqui, olha. Quem é que está gerando erro? É um String List. Ele vai te informar qual é a classe, é no formulário 1. Qual é a Unit, é na Unit P05. Qual é o método que está gerando erro? É o Button 5. Tá? E qual é a linha que o erro está aparecendo. E ele está no formato, esse relatório aqui, esse formato L. Onde você pode clicar duas vezes. E ele vai abrir aqui uma janelinha visual do próprio Eureka Log. Tá? Onde você pode explorar esse arquivo de relatórios, né? Então, o teu cliente ele pode mandar esse relatório pra você. Você pode ficar capturando esses relatórios. Ou isso pode ser automático, tá? O Eureka Log pode ficar te enviando esses relatórios. E de modo remoto você descobre o que é que está acontecendo na aplicação que está em produção. Resolve o problema. Manda um patch pro teu cliente. Manda um novo executável. E você resolve o problema. Sem muitas... Sem muito trabalho, né? Sem ter muito trabalho pra descobrir onde é que está o problema, tá? Então, esse Eureka Log é muito legal, né? Além de nós descobrimos onde é que estão os nossos vazamentos de memória você pode fazer um gerenciamento completo de erros da aplicação e acompanhar de perto esses erros. A distância, inclusive. A aplicação pode estar em produção. E você pode acompanhar tudo isso à distância mesmo, né? Então, o que é que é o ideal que você faça? Entre no site do Eureka veja os vídeos leia a documentação que está disponível instale o Eureka faça diversos testes com ele tá? Inclusive, esses que enviam e-mail, que enviam relatório pra você e veja se vale a pena você utilizar essa ferramenta né? De repente é uma boa, tá? Mas assim pro nosso objetivo aqui que é encontrar os Memory Leaks ele resolve 100% tá? Encontra e informa onde é que está agora, se você quer apenas encontrar os Memory Leaks apenas encontrar os vazamentos de memória e resolver esses vazamentos de memória e você só vai usar isso em tempo de projeto tua preocupação não é descobrir o que está acontecendo em tempo de produção então, a melhor opção ainda é o Fast MM tá? o que nós utilizamos no início o o o o Obrigado.